Sinto um mundo, mostro nada, e quando estás nos braços meus, sinto a vida desprezada. Nunca louco o teu carinho, sou bem-vindo passarinho com vontade de voar. Sou bem-vindo passarinho com vontade de voar. Quando estás nos braços meus, sinto um mundo, mostro nada, e quando estás nos braços meus, sinto a vida desprezada. Nunca louco o teu carinho, sou bem-vindo passarinho com vontade de voar. Sou bem-vindo passarinho com vontade de voar. Sou bem-vindo passarinho com vontade de voar. Sou bem-vindo passarinho com vontade.